As modas de hoje em dia Está tudo trocado As modas de hoje em dia Já ninguém sabe o que é o bom ou o que é o mau Certo ou errado E o que eu vejo é que hoje em dia Está tudo mudado O puto que hoje quero fumar ontem só queria um repossado Na minha altura ter Gameboy era abusado Hoje tiveres Gameboy na escola esquece porque és gozado E és gozado seres bem educado Hoje a moda é escrever mal falar mal ser mal criado Se ontem se ensinava bem porque é que hoje aprendo mal A culpa não é do pai nem da mãe então é do pai natal Se calhar até é por dar prendas a mais Antes três eram muitas hoje dão birras infernais Eu acordava cedo demais para ver desenhos animados Hoje as redes sociais mantêm os putos acordados Certa parte culpa dos pais por não controlarem acharem Um lazer seguro sem sequer pesquisarem E a TV não ajuda mantém o que é mal de pé Tira os reality shows meto-nos a ver o buerere Tchau! 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 Tchau!